GAFETAAA! 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 Pesadelo! Ah, eu nem de office! Landa, lança, lança, nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office! Azaghal! Lembrando que olha só o que você está vestindo! Lançamento Nerd Store! Olha aí, mais um! Ajoelhe-se perante os olhos! Ajoelhe-se! New People's Eyes! Camisa oportunista! Filme de super-homem está chegando! Você vai fazer uma camisa de super-homem? Não! Que caído! Você vai fazer a camisa de quem? Do Zod, maluco! E do verdadeiro Zod! É, porque tem o Zod de novo e a gente não sabe se vai ser legal ou se não vai ser legal, mas o clássico é foda! Então, você se ajoelha perante o Zod, camisa nova, né? Só vai lá e clica lá! E Azaghal, muitas pessoas que nos acompanham sabem que nós acabamos de voltar! De onde? Pra Nova Zelândia! Nova Zelândia! Um sonho! Um sonho realizado! Nós termos ido à Nova Zelândia! Isso! Muita gente sabe! A gente avisou aqui, avisou no Nerdcast, avisou em todos os lugares que a gente estava indo pra lá! Durante a viagem publicamos várias fotos em Twitter, Instagram e outras ferramentas de mídias sociais! Sim, a galera já viu mais ou menos como é que é! Isso te pegou no gostinho! Mas agora, rapaz, vai começar a parada mesmo! Agora que é o devia ouvir! Nerdtour Nova Zelândia começando neste episódio e nos próximos episódios! Se preparem porque a Nerdtour é a parada que a gente mais gosta de fazer! É a minha vida! É a minha vida! Eu tô pensando seriamente em virar mochileiro! Tá fácil pra ninguém saber! Só que eu tô indo virar um mochilão de luxo! Fica até uns 5 estrelas! É isso que eu quero! E aí a gente pensou, porra, como é que a gente vai começar essa Nerdtour Nova Zelândia? É, porque a gente foi pra Nova Zelândia... Gaveta, por favor, um mapa da Nova Zelândia! Isso, isso! É essa tripa! Isso! Dois ilhas... Três, na verdade, mas essa aqui... É! Ou essa aqui, não sei que lado... Dois ilhas do Pacífico Sul, sendo que a gente chega em Auckland! Que é essa cidade aí em cima! A primeira cidade! Gaveta, amplia esse mapa! É, isso! Na verdade... Nós estamos em Curitiba, certo? Certo! E a nossa viagem saiu de Curitiba para São Paulo! Opa! Lá nós pegamos outro avião e fomos para Santiago do Chile! Uma hora para São Paulo! Quatro horas para Santiago! E depois pegamos um avião lá em Santiago do Chile! E fomos todo o caminho por trás! Bem por baixo, assim, do globo! Isso! Para Auckland, na Nova Zelândia! 13 horas de viagem! Então... São 18 horas de voo! Tranquilo! Mais as conexões, umas 20 horas de viagem, 20 e poucas! Não é longe! Não! Mas dá pra chegar! Mas dá pra chegar! Dá pra chegar! Então... Muito bom! Então a gente chegou em Auckland e a gente foi descendo de van... Lá... Da Ilha Norte toda, da Ilha Sul toda... Isso vocês vão ver agora! A gente não precisa fazer necessariamente na ordem que a gente chegou e tal... Porque a gente quer fazer os programas com um ritmo bacana! É, na verdade... A primeira cidade que a gente foi, foi Auckland! Exato! Mas ela vai ficar até semana que vem? Isso! Porque a gente quer começar mostrando, meu amigo... A Vila dos Hobbits! Ah, rapaz! Muita gente, Azaghal, não sabe exatamente... Sabe que na Nova Zelândia tem o Hobbiton, a Vila dos Hobbits! Sim! Mas assim... O que que é o Hobbiton? O que que é o Hobbiton? Tipo... É uma reprodução? Não! Hobbiton é o seguinte... Os caras construíram realmente numa fazenda particular... Isso! O Peter Jackson e a equipe dele voou de avião... Isso! Por toda a Terra Média... Demorou 30 minutos... E aí... Eles encontraram essas árvores gigantes! Exato! Então eles acharam essa árvore gigante e falaram... Puta, é aqui que vai ser a locação do condado... Exato! Eles construíram um set de filmagem lá com as tocas dos Hobbits e tal... Mas era um material barato! Um set de filmagem! Isso! Eles não usam material duradouro! Isso! Eles precisam por um período curto de tempo! O Peter Jackson eu pensei por um período mediano de tempo! Mas... É finito! E aí acabou a produção, eles desmontaram tudo, agradeceram ao fazendeiro e foram embora! Valeu! Exatamente! Mas... Em 2010, 2011, para as filmagens de O Hobbit... Isso! Eles tiveram que montar de novo! Porque eles tiveram que montar de novo! E eles ouviram o feedback das pessoas que iam bater na porta do fazendeiro perguntando... Cadê Hobbiton? Exato! Onde está o condado? Eu quero ver a toca dos Hobbits! E eles falaram... E se... E se a gente fizer um negócio para valer, que dure mais tempo... Exatamente! Que as pessoas possam vir visitar e tal... Então o interessante é o seguinte... É um set de filmagem! Sim! O filme foi filmado realmente lá! Exatamente! Só que... É um set de filmagem duradouro! Exatamente! Então... Ele está lá para sempre! Para sempre! Ou até... Nova Zelândia explodiu com um zuncão gigante! Exato! Mas ele está lá então, cara! Essa é a parada! Então não é uma reprodução! É um local... Isso! Fiz quando foram feitas as filmagens de Hobbits! Os anéis sim! Eu também! Mas que agora você pode ir lá e visitar! Cara! Ele chega de falar, né? Porra! Vamos! Visite conosco... Hobbiton! No! Thank you! No! Thank you! We don't want any more visitors, well-wishers, or distant relations! No! Nesse caminho aqui é o caminho pelo que o Gandalf passa com a charrete dele e você vê o condado pela primeira vez no fundo do Senhor dos Anéis. Olha lá! Lá em cima tem a árvore que fica exatamente em cima do Bolsão, do Bag End! E um anão estragando assim! E tem um anão no condado! Ai que beleza! You're crashing my scene! Aqui! Condado não era mais o que era antigamente não, rapaz! Pois era, cara! Cheio de bom elemento! Depois dos Nazgul andando por aqui! Depois do Espulgo, né? É, porra! Agora tem vizinhança do bairro no condado! Essa ponte o Gandalf atravessa com essa carroça! Que ótimo! Estragando toda a magia! E aqui ó! Olha o moinho aqui ó! Moinho, um barquinho, um hobbit aqui! E esse é o Green Dragon! E esse é o Green Dragon! Eles só servem comida típica de hobbit! Pelo menos a gente acredita nisso! Então a bebida que não tem máquina de refrigerante aqui! A bebida que nós pedimos sem álcool é um... É uma coisa de gengibre, né? Ginger beer! Ginger beer! É cerveja de gengibre! Ok! É bom! E eu não gosto de servir ele! E isso aqui é um... É uma torta com carne quentinha dentro! Muito saborosa! O que que tu tá comendo aí? Chama Mousetrap! Mousetrap! É... Presunto, queijo e... É uma brusqueta com queijo derretido! Uma coisa assim! E eu não sei porque que a gente tá com o telefone em cima na mesa porque não tem 3G nem Wi-Fi aqui na Vila dos Hobbits! E a gente não pode fazer check-in! Que problemão, né cara? A vida não tá fácil pra ninguém! É... E a gente tem que ver se o bairu bairar dezzas, que estão lá mesmo E aí! É ali também! É quase que o jeito... Eu já disse que estava aí... Aqui é a sede! Você não tem que fazer essa sedees, mas... Mas... Quero dizer... Tem que ficar um... 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 Um, um... 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 É isso aí. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! É isso aí! Eu vou falar sobre um hobbit que você pode lembrar do filme. Meu nome é Everard Proudfoot. Ele rodou em que ele rodou na rua. Ele rodou na rua, que é o West Farthing Road. E os filhos foram passados Everard, e chastavam Gandalf, ao redor da benção, na hora e cartão. Frodo estava sentindo ao lado, e as ele rodou na benção, é onde os filhos explodem. Everard estava ficando com os filhos, com os filhos, com alegria, até o seu filho, e ele ficou muito grumpi, e olhando para ele. Ele foi fechando o terceiro filme, fora desse hobbit, tirando os filhos que os filhos rodaram em casa, e os filhos, ainda, com aquele grumpio, e olhando para ele. Ele também tinha duas palavras no filme. As duas palavras que ele tinha eram prontos. Essas duas palavras, ele ganhou R$12,000. R$12,000. Aqui, ele explicou, tem várias escalas aqui no condado, e essa aqui, é a escala 45%, então fica ali ó. Você vai ver, vai ser um hobbit gigante. For sure, não. Tá vendo? Tá muito grande. Mas é para passar um humano perto, para parecer que justamente, é pequenininho, muito maneiro. Eu falo muito sobre como as casas individuais tinham suas próprias personalidades, porque cada casa era para mostrar as pessoas que vivem dentro. Então, nós tínhamos potes, nós tínhamos fiscais, nós tínhamos netmakers, nós tínhamos carpintos, nós tínhamos woodcutos, nós tínhamos blacksmiths. Há um monte de diferentes pessoas. E as casas de hobbit holes, ou as casas, foram feitas para imitar a presença para a comunidade. E esse é o blacksmith? Esse é o little blacksmith hobbit hole. Todo esse mofo, tudo isso aqui, é artificial, né cara? Claro que não podia ter um mofo de verdade aqui. E é muito, muito perfeito, você não percebe esses detalhes. o bilbo no hobbit, o hobbit vem correndo de bolsão, ele vem descendo aqui, descendo, aí a gente tem uma cena de helicóptero, ele pula essas abóboras aqui, e depois ele, uff, corre para lá. E lá embaixo ele, I'm going on an adventure! I'm going on an adventure! Essa parte do cenário, foi construída, quando o Guilherme Doutor ainda era o, o diretor do filme, né? Uhum. Ele tinha a ideia de fazer um take dos anões saindo com um bilbo, por aqui, indo para a aventura deles. Só que depois mudou o diretor, e eles não usaram esse pedaço de cenário ainda. Ele não sabe se vai entrar no filme, mas ele não sabe de nenhum take feito aqui, de verdade. não, ele já. Bilbo! Bilbo Baggins! O que você está fazendo aqui? Não são visitantes! Bom dia! Boa noite! Essa árvore aqui, no Alto de Bolsano, é completamente fake, o que foi uma pequena decepção, mas pelo menos, né, mantém a ilusão, e nós vamos subindo com muita emoção, os degraus, da casa deste pequeno hobbit. E pra vocês verem o que tem dentro, olha só, eles tem um pedacinho de cenário aqui Pra quando eu vi o Bolfrodo abrir a porta, aparecer o cenário E se você entrar, olha só, temos nada Olha só, temos aqui a lateral, só uma estrutura, um corredorzinho Pra janelas, né, pras câmeras poderem filmar o condado lá fora Olha lá o condado Não, obrigado Eu não estou em casa Essa é a coisa real Nós estamos em Hobbiton E essa bolsa é a casa do Bilbo Onde foi filmado o filme, não é uma reprodução Não é Disney, não é coisa assim É aqui, cara, é aqui que eles tiveram Aqui todas as cenas que vocês viram nos seus anéis A gente achava que Hobbiton era só um pouquinho Assim, eu sabia que existia isso aqui, mas que era um pouquinho depois Não, é gigantesco, vai pra tudo quanto é lado É emocionante estar aqui Onde os personagens que a gente tanto ama estiveram Não é, Bilbo? E temos até aqui um adolescente Que fez questão de vir Aliás, esse é o melhor lugar pra usar um cosplay de Bilbo Não existe um lugar melhor, Amanda, você ganhar um badge Olha só o badge que você ganhou agora A gente queria muito agradecer a todo mundo que está envolvido nisso E principalmente o pessoal aqui de Hobbiton Que nos recebeu, nos trouxe aqui no tour Ajudou a gente a ver A gente teve que sair porque tinha um grupo vindo E depois a gente pediu pra voltar A gente pôde voltar aqui pra filmar Muito obrigado, foram todos muito gentis Todo mundo na Nova Zelândia é muito gentil Então você tem que vir a Hobbiton Não interessa quanto é custo, não interessa Porque se você não vai vir, se você ver o preço Você tem que vir Eles têm esse espaço todo aqui dentro Porque eles queriam pegar todo o equipamento de cinema deles E poder justamente ter essa imagem E olha como é realmente impressionante Aqui Funciona Incrível Só faltou a Runa A Runa Tenho que marcar agora Marca com o Kajada E essa aqui É a janelinha onde o Gandalf mete o olhão E essa é a visão Que Bilbo e Frodo Teriam do condado Aqui originalmente Essa locação Eles iam usar só pra filmar A festa do Bilbo É que eles acharam essa mega árvore E eles falaram assim Essa é a party tree do Bilbo Exato Só que com o passar do tempo O Peter Jackson A galera da produção Percebeu Que o cenário O landscape O visual fundo Era perfeito Pra compor o condado Exatamente E aí eles resolveram fazer o condado inteiro aqui Exatamente Esse é o maior set Construído E que continua sendo utilizado O único que continua sendo utilizado como atração Olha só Que beleza E olha Se você reparar Esse Aqui tá Bag End Aqui em cima E se você reparar Quando o Bilbo e o Gandalf Fumam o charuto O charuto Não Cachimbo Quando fumam o cachimbo Olhando lá pra baixo E aqui tá sendo construído A festa do Bilbo É exatamente esse ângulo Que a gente vê Esse é o set do filme Foi feito aqui Eles chegaram aqui Cara Muito fácil Essa é a tranca real Que o Frodo abre Pra sair No início do Hobbit Tudo É real Tudo Até dizer Hobbit Eu tô aqui Você já tá de barba Normal Essa aqui É a estrada Que o Gandalf Vem subindo de carroça Que aparece de longe Ele vai subindo Essa estrada Essa estrada Até chegar ali Na porta do Bolsão Que é ali Onde está essa galera agora Fizeram 44 Tocas Hobbits Em escalas diferentes Então você tem Tocas com tamanho De 100% Tamanho de um Hobbit Proporcional a um Hobbit Mas você tem Tocas de 40% 90% 60% Porque dependendo Da tomada Que vai ser feita Da perspectiva Que eles vão ter que usar A toca tinha que ser diferente É porque se o Gandalf chega Ele tem que estar maior E tal Cara, isso é fantástico Aquela ali Por exemplo Vamos descer aqui Essa aí Deve ser uns 45% Falou que o cara já escritou Olha aí Tá vendo Seria tipo Nós somos humanos E esse é o tamanho Do Toca Hobbits Exato Mais do que humano Essa aqui está bem pequena Está bem pequenininha Eu não devia ter que ser arrastado É verdade É verdade Pode ver até gente Que se arrastado Que é a toca de mulher Será que é a toca do Sam É embaixo do valsão Pode ser a casa do Sam mesmo Olha as escadinhas Ele está em maçã Precisa de um humano ali Porque não dá para ter noção Do tamanho Agora sim Dá para ter noção Que é uma escadinha Fica 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 Essa aqui Que é a party tree Do Bilbo Foi o que eles viram do céu Quando eles estavam fazendo Reconhecimento de terreno Para achar Hobbiton Onde seria o set deles Então eles viram do avião Viram essa árvore gigantesca E falaram assim Putz Vai ser aqui E aquele negócio Vamos fazer só a festa do Bilbo E eles aqui Eles já tinham pensado Em cortar essa árvore Há muito tempo Por causa de gado E tal Que passa aqui E tal Eles só não cortaram a árvore Porque tinha um pântano Aqui E se você cortar a árvore Dentro do pântano É mais perigoso ainda Do que deixar em pé Então deixaram a árvore em pé E só por causa disso É que Hobbiton Foi aqui Porque se não tivesse essa árvore Jamais teriam visto Do avião E jamais teriam tido interesse Nessa área O que que é? Eu consegui conexão Internet No condado Como? Sabe como? É Porque eu sou a porra De um mago Eu sou o mago Dessa porra Dessa excursão Fala Fala pra eles O que é o meu nome? O que é o meu nome? Suzy Se isso te faz feliz Essa é uma cena espetacular Também Dos filmes Porque é nesse portão Que o Sam atravessa No final do Retorno do Rei E aqui é a casa do Sam E da Rosinha Com essa porta amarela E exatamente aqui Que ele entra Dizendo I'm back E aqui que termina A trilogia sorosanética Muito foda E agora aproveitando Esse clima espetacular Do Senhor dos Anéis Que estamos De Hobbit Putz Que visite Caraca Aquilo Um dia Que nunca vamos esquecer Nunca vamos esquecer É verdade Vamos ver os dias Em nossa vida Se você já está na pilha Nós temos aqui Olha só Porque isso aconteceu conosco Exato A gente saiu De lá E falou Pô Tem que ver os seus anéis de novo E aí por sorte A van Da Auckland Advances Tinha lá os seus anéis Tinha um DVDzinho Que botou os seus anéis E foi Putz Olha é igual É realmente É aqui E agora Se você está muito na pilha Cara De ver os seus anéis Tem uma promoção No iTunes Store Isso A galera da Warner Brothers Digital Olha Fez essa promoção Exato Especialmente Para este Nerd Office E falou Caraca Vocês foram na Terra Média Vocês vão falar dos seus anéis Caraca Então aí ó Preço especial Olha só Para a galera que quiser A versão digital do filme Lá no iTunes Exatamente Você sabe né Você compra a versão digital No iTunes Em SD ou em HD Você fica com ele na nuvem Exatamente Então você pode ver em casa No iTunes No PC Ou no Mac Ou no iPad Ou no iPhone Ou na Apple TV É importante dizer Inclusive Que o iTunes Não é exclusivo Para quem é usuário Apple Então Você pode ter o iTunes no PC Sem ver Exato Você pode ir ao seu computador Com outros sistemas operacionais E instalar o iTunes Exatamente E usufruir dos mesmos filmes E esse filme Quando tu compra a versão digital É teu Forever Sim É seu Tá lá na tua conta E aí a nuvem Tá na nuvem E você pode baixar E ver Então cara Então temos um preço diferenciado Para a trilogia Do Senhor dos Anéis Sim Tanto a Sociedade do Anel Quanto as duas torres E o Retorno do Rei Certo E também Claro Para O recente lançamento O Hobbit O primeiro filme Uma jornada inesperada Preços diferenciados Até a próxima quarta-feira Dia 19 de junho de 2013 Então se você tá vendo isso depois Só lamento É isso que é o problema Se você não assinar o canal do Jovem Nerd Teria que ter assinado Se você estivesse assinando Você podia vir na hora Mas se você não está no futuro Se ainda tem tempo Você pode ir lá Agora importante Tem que ser pelo link Aqui do Jovem Nerd Ah é Porque esse link É o link com Aqui no post Desconto Entendeu Se você for lá E tal Tu não vai ver a parada Tem que clicar nesse link Tem que ser no post do Jovem Nerd No Youtube Isso Ou no Jovem Nerd No site Se você tiver vendo esse vídeo Embedado Então vai Você vai ter que vir no Jovem Nerd Dar um clube de vídeo pra gente Porque você vai ter um negócio Com o preço diferenciado Aproveita Antes de terminar Nós queremos agradecer muito Um presente Que ganhamos Dois presentes Dois presentes Ganhamos de nosso funcionário Slave Roboto Stefan Martins Amigo Antes de ser funcionário Ele era nosso amigo É verdade É o cara Número 357 Stefan Martins Nosso querido Slave Roboto Olha só que presente Que ele nos mandou Um bucentauri Um bucentauri E um tarasque Um tarasque Com um jovem nerdzinho Enfrentando lá no fundo Eu acho que ele ia botar a moita ali É pra ele estar dando a moita Foi um presente que ele encomendou Pro William Moraes Que faz essas esculturas Muito obrigado William Você mandou muito bem Tá aqui agora Pô, voando o Nerd Office Obrigado por esse presente Muito bom É só nosso E sinto muito E a perguntinha da semana Qual vai ser Só tem um tema Aí complica Complica Se o jovem nerd fosse um hobbit De verdade Qual seria o nome dele Excelente mesmo E aí Música Música I'm not at home!